a gente está indo ali na praia do curulupi e a gente está saindo onde a gente mora agora 12, 30 e 4 a gente vai ver, eu nunca fui, ela já foi uma vez, eu nunca fui, disse que aqui sai na praia né então a gente acabou de sair de casa, entrou aqui no ramal e vamos aqui, mas aqui não é perto não vamos ver quantos minutos a gente vai gastar e eu vou falar pra vocês quando chegar lá aí o Presley deu pra sair de casa agora né Presley, o Raposo, a Catiele, a Pérola e vamos lá, vamos andar aí gente, deixa eu falar pra vocês, a gente está sem energia desde de manhã, acordou sem energia aí a gente não estava nem nos planos né Lizê, ainda a gente na praia, mas assim a gente está em casa num tédio sem energia, a energia foi embora era 16h47 a energia foi embora 16h47, então sem energia, sem a internetzinha meu celular descarregaram, não dá nem pra jogar, eu vou fazer esse vídeo pelo celular dela que está carregado pra depois enviar pro meu eu esqueci de botar meu pra carregar aí, do nada ela chegou lá, a gente falou, vamos embora na praia, tanto que a gente não vai levar nada pra comer lá, porque a gente já almoçou e foi assim, de improviso, só pra sair do tédio então vamos lá nessa caminhada aqui, dá um mergulhozinho e voltar e ele só sai com essa mochila velha, a cebosa atrás dessa vara ai minha vara na mão gente, a praia, vocês estão vendo lá, aquela pontinha azul aquela pontinha azul lá é a praia, então a gente vai pra lá vamos ver que horas vamos chegar lá ai gente, a gente já andou, já andou, que o retor já morto ai a gente vai descer aqui ai, que hora é essa? não dá nem pra ver, né, gravando, né ó, então, a gente vai descendo aqui vai subir a madeira a pontinha da praia lá no final, ó lá ó lá gente, a pontinha da praia lá azul, aqui ó tá perto vou mostrar pra você aos pouquinhos, porque se eu for gravar mesmo todo o projeto para aí, Elisiane não dá não, ó e até porque eu não posso gravar vídeo muito grande eu tenho que gravar os pedacinhos, porque é pra Elisiane me enviar, ela tem que me enviar pelo zap e se botar muito grande, não vai tá vendo, gente? aí eu vou ver agora que hora é essa pra eu falar pra vocês quantos minutos a gente já gastou gente, ó, a gente já subiu a ladeira umas casinhas aqui, ó isso aqui tudo é gato os pichanil é, porque é longe menino nego mas aqui é maravilhoso, olha que coisa linda aqui em cima olha olha, gente, aquela casa lá hã? é olha é gente, ó olha onde tá o mar ainda ai pra cá, nego gente, onde tá o mar, gente? deixa eu aproximar pra vocês verem vou até daqui o negócio lá ainda ai 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 gente, assiste os vídeos aí pra Baianinha comprar um carro porque tá osso um carro Fiat Uno paga um carro pra levar nós é difícil pede muito caro e outra coisa, é que nem cabe em todo mundo, né? então, é muito caro, ó olha aqui, ó você chamar aqueles táxi não cabe em todo mundo tá longe, ó pra aqui a gente vai descer aqui tá vendo? vamos subir a ladeira mas a gente tem casa aqui muito top olha essa aqui ó, tudo mato mas as casas ao redor tudo mato mas as casas são bonitas nossa então, meus amores mais de meia hora andando ainda estamos avistando a praia de longe e assim nossa aqui tem casa bonita sítio muito, muito linda aqui que as casas lá de onde eu moro que são lá pra cima não chega nem os pedacitos aqui, gente muito linda tudo mato pra vocês verem, né? mas as casas lá pra cima muito bonita as casonas grandes todo mundo com o seu carro na porta né? tá com a porta me registrando isso aqui tudo é ó, olha construindo embaixo também, né, nego? ó estão construindo aqui embaixo ó, tá vendo? então, assim é a pessoa com o carro, né? a pessoa pode morar num buraco que for porque a lujinha tem mais de meia hora andando não é, nego? então não é longe mas o pessoal aqui bota na casa é de se lascar, né? pai de Deus, mandinho ainda vou comprar um carro pra mim ainda porque aí a gente não se preocupa, né? todo mundo sabe, né, gente? que um carro hoje em dia é necessidade mesmo, né? você quer sair com a família você quer ir em tal lugar você quer ir levar alguém no médico você quer fazer compra e quem mora longe que não tem carro é triste agora a gente entrou na parte da mata novamente saímos ali da áreazinha que tinha umas casinhas, né? entramos aqui, ó mas faz medo da pessoa não estar sozinha aqui, viu? porque, ó, gente, ó vocês estão vendo? né? e a Lisiane minha menina tem um acumado dela Lisiane, né? se chama Lisiane também ela trabalha na praia e ela é por aqui ela ia só, né? sozinha, gente trabalhar todos os dias é perigoso eu acho mas agora ela tá indo de motoboy ah, Lisiane, falando nisso acho que por isso que eu vi Joel um dia desse pegar ela ali acho que ia trabalhar, né? ó ó é não foi isso aqui, gente isso aqui pra mim é um matadouro não, sério aqui que deu mal né, papai não é? luz ó, a luz descendo pra cá você tem mais casa pra lá, nego? tô vendo o fio aqui de luz, ó então, gente vou mostrar vocês lá na praia, né? e mostrar também um pouco do nosso percurso toda hora da pausa porque se eu for aí, agora vamos descer aqui, ó gente a gente tá chegando aqui agora agora que a gente tá chegando e não é pra ir ainda não chegamos na pista ó ó é ó chegamos na pista mas nós ainda vamos andar lá desceu tudo aqui ainda, ó ó você vai preferir aqui? a ponte não é aqui, não é aqui? não, negociei, mas naquele dia que a gente vai mais chavarante a gente não andou pra lá mais, não? ah, é aqui mesmo, gente então, a gente vai entrar aqui agora, ó ó cururupi praia hotel e nós tá aqui, gente destruídas as pernas doendo olha a cara de Elisiane então, gente a gente gastou quase uma hora andando a gente saiu de lá 12h34 não foi isso, nego? 12h34 chegamos aqui agora, né? a praia já tá ali do outro lado, ó a gente chegou aqui agora 1h29 quase uma hora andando nossa se eu tivesse trazido a minha calça minha bota eu ia entrar ali, ó aqui, tá bom? tô vindo mas é melhor do outro lado, não? ou é que vem? então, não vai atravessar aí mas é aqui que atravessa? é, talvez a pouco atravessar a gente vai atravessar aqui, ó bora é porque a gente tem que ficar a gente tem que ficar ligado né, nego? a gente tem que ficar ligado o horário aqui começa a encher, né? o que? começa a encher bora, Elisiane vai sair cheio pronto né, Elisiane? aí, gente ó, a água deliciosa ali, ó olha aqui pra não cair aqui, ó ai, gente ó, que maravilha ei ó ai, gente, ó vou tomar banho agora tira a sandáia, mãe tira a sandáia ei ei tem que tomar banho? ó ó ai, vem vou tomar banho também agora vem, a Catiele ó, gente a gente, a Elisiane vai ver se dá pra gente atravessar porque se a gente ficar tomando banho do lado de cá e por acaso encher aqui, ó vocês tão vendo se encher aqui a gente não tem como sair é? bora, Catiele vem a pérola aí a gente tá no do outro lado se começar a encher porque aqui é uma água doce misturada e jogar salgaçagada, né? aí se começar a encher aí a gente sai por lá né? pra cabana não é? 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 Então gente, olha como é Nós agora estamos indo para casa O raposo veio Aonde a gente vai agora? Aquele raposo vai com aquela vara reboque E aquela, como é que chama eles? A bolsa Aquela bolsa reboque Aí sumiu Aí agora apareceu Pera aí, Catele Agora apareceu lá do outro lado Acendando para nós ir Eu acho que ele está sentado lá Está no pericoco lá É ele lá sentado A Karina já está lá chamando E agora eu vou filmar aqui para vocês